O River Atlético Clube deverá, nessas próximas horas, tomar uma decisão a respeito de novo técnico para a jornada do ano que vem. E não é só o técnico, certamente a comissão técnica. Fala-se que Boiadeiro foi contratado que acertou para ser o coordenador de futebol profissional do Tricolor. Se realmente foi, é evidente que ele, nessa condição de coordenador geral de futebol, precisa ser ouvido, dar ideias, sugestões, coisas desse tipo. E esperamos que a diretoria riverina acerte na formação da comissão técnica e também acerte na contratação de jogadores. Lembramos que o Tricolor desperdiçou um dinheiro considerável durante o ano com algumas contratações absolutamente inúteis. Jogadores que vieram, nem jogaram, ou se entraram, não renderam o esperado que o clube necessitava deles. E isso é desperdício de dinheiro, de recursos da agremiação. Que a diretoria Tricolor tome cuidado com isso. Não vá na onda de ouvir dizer ou de alguns espertos ganhadores de dinheiro que ficam trazendo isso, aquilo, dizendo que é uma verdadeira beleza. Fulano de tal passou aqui, passou no Barcelona, passou no Corinthians. Passar, todo mundo passa. Eu quero saber se jogou. Então, que a diretoria riverina tome cuidado, está bom? O River tem pela frente uma longa jornada em 2016 e precisa ter uma equipe de trabalho boa e também um elenco de jogadores capaz de dar sequência ao que tivemos em 2015, que foi a ascensão técnica do futebol piauiense em nível nacional.